Música 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 Vovô, podemos ir para a ilha do piracareta hoje? Música 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 E aonde mora? Em uma rocha Sim, bem nesse farol Salve, salve, amigo Eu trouxe seus mentos Oba, muito obrigado, vovô cão Hoje eu tenho uma tripulação comigo Danny pede Jaaaaaage Eu tenho histórias pra contar Gostariam de ouvir? Não, obrigado. Sim, por favor Bom, tem Tendo a tocar banjo Querem ouvir uma música? Não, obrigado Sim, por favor Aqui os seus mentos Oh, eu senti falta do queijo E um novo livro Como funciona um farol? Isso vai ser bem útil Por que essa casa é chamada de farol? Eu vou mostrar Peppa A escada dá pontas e pontas A pontas, a pontas, a pontas, a pontas Até o alto do farol Voltas e vo- E quando há nevoeiro Uso a sirene de nevoeiro Nevo-vem hoje Só o mar e os mar e os nevo-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei-ei E aí Olha, nosso castelo de areia ainda está aqui Vamos brincar de esconde-esconde Tá, eu vou contar Um, dois, um, dois, dois Não há muitos lugares Prontos ou não, aqui vou eu Achei vocês Agora, onde está o Já acho Vovocão não consegue achar o George em lugar nenhum Eu desisto Onde está ele? O George estava escondido atrás do vovocão Agora temos que ir para casa antes que fique escuro Ah, está ficando escuro Não se preocupe A luz do farol do vovô coelho vai nos mostrar o caminho de casa Ah, pra onde foi a luz?